O som é esse rapaz Olha que negue é cabeça de geló Acende um pra nós fumar Acende um pra relaxar Acende um pra nós fumar Acende um pra relaxar Fogo na barilona Olha que fogo na barilona Eu não vim aqui pra me curvar Eu vim aqui pra conquistar Eu não vim aqui pra me curvar Eu vim aqui Bota fogo na barilona Fogo na barilona Fogo na barilona DJ Desce Tá aí, tá aí, vem hoje Paredão do galho de pesteira Paredão da gráfica Paredão do gordo Tá todo mundo junto, misturado com o rei do galho Fica! Equipe está desconsiderando negócio Equipe está desconsiderando negócio E negue é cabeça de geló Negue é o verde ó Acende um pra nós fumar Acende um pra relaxar Acende um pra nós fumar Vamos dar fogo na barilona Todo mundo cantando junto! Fogo na barilona Fogo na barilona Fogo na barilona Fogo na barilona Tá aqui fogo na barilona Fogo na barilona Fogo na barilona Eu não vim aqui pra me curvar Eu vim aqui pra conquistar Essa vai tocar no paredão do auxílio Isso também é Paredão do auxílio Toda galera do São José do Egito Bota fogo na barilona De novo assim ó Fogo na barilona Fogo na barilona Olha aqui fogo na barilona Solta o solinho cara de bosta Que essa é mais um estômago rapaz Uh! Meu parceiro Mildo Alto Bota pra topar no salto do paredão rapaz Meu parceiro Mendo e som A melhor equipadora do Belo Jardim Uh! Se é o rei prostituto rapaz Uh! Se é a banda do rei prostituto rapaz Uh! 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 E quem é prostituto? A ele é quem gostou Levanta a mão e dá o brindão Aí só quero ver Oh mano Estadio CEDES Morao